Segura a vaqueja Queiro no ponto, jique se abrindo Cavalo na esfera, no via partindo A pista aberta, esteira no apoio E o povo gritando, valeu, valeu, boi E boi, e boi, e boi, e boi, e boi, e boi JP Gravações de Santa Helena, Paraíba E boi, e boi, e boi, e boi Que a noite é só festa, só roga de mulher E boi, e boi, e boi, e boi, e boi, e boi Pra qualquer corrida é bom, coragem e fé E boi, e boi E agora o amuleto da sorte do gavião Tá da moreira, canta aí E da três gavião, mais uma vez Participando desse grande CD Deus te guia, meu filho, vamos lá E boi, e boi, e boi, e boi, e boi Barqueiro no ponto, jique se abrindo Cavalo na esfera, no via partindo A pista aberta, misteira no ponto E o povo gritando, e boi, e boi E boi, e boi, e boi E boi, e boi, e boi, e boi E boi, e boi, e boi, e boi, e boi E a noite é só festa, só roga de mulher E boi, e boi, e boi, e boi, e boi Pra qualquer corrida é força, coragem e fé E boi, e boi Leidson Gavião, este é o original Obrigado, Ada Moreira Um abraço pro seu parceiro Raquel Leidson Gavião, nome Gavião Isso é de avião, o ponto G No clima de vaquejar, vamos nós No dia de quinta-feira Na festa de São João Avistei uma garota Trabalhando no balcão De uma mercearia Nascia naquele dia A minha maior paixão Perguntei o nome dela Segurada em sua mão O corpo dela tremia Suava de emoção Mesmo assim ela escreveu O nome dela me deu Um simples papel de pão Senti meu primeiro amor Perdi aquele momento Mas o pai e a mãe dela Não deram consentimento Só porque eu era pobre E eu querendo ser pobre Não quiseram casamento J.B. Gratações de Santa Helena Paraíba Para que eu te vi Vou morar em outro país Com ela em meus pensamentos Outro amor Eu nunca quis Passei muitos desalentes Ela sempre em minha mente Não consegui ser feliz Aquele papel de pão Que ela me entregou Com o nome dela escrito O tempo não apagou Guardo com muita alegria Pra não esquecer o dia Que nasceu o nosso amor No dia de quinta-feira Na festa de São João Avistei uma garota Trabalhando no balcão E uma mercearia Nascia naquele dia A minha maior paixão Perguntei o nome dela Segurada em sua mão O corpo dela tremia Suava de emoção Mesmo assim ela escreveu E o nome dela me deu Um simples papel de pão Senti meu primeiro amor Desde aquele momento Mas o pai e a mãe dela Não deram consentimento Só porque eu era pobre E eu querendo ser nova Não quiseram casamento Para cumprir meu destino Fui morar em outro país Com ela em meus pensamentos Outro amor eu nunca quis Passei muitos desalentos Nela sempre em minha mente Não consegui ser feliz Aquele papel de pão Que ela me entregou Com o nome dela escrito O tempo não apagou Guardo com muita alegria Pra nunca esquecer O dia em que nasceu O nosso amor Guardo com muita alegria Pra nunca esquecer O dia em que nasceu O nosso amor Segura a vaquejada Gavião Essa é a essência de um raqueiro Escuta aí Se quer saber quem eu sou E ouça com atenção Eu sou a voz de um vaqueiro Jó de um chacha do baião Um chivão que se rasgou No sertão sua essência Sou festa de afastação Eu toco viola e amor E gostava do pé do morão Meu bem corre pros meus braços Feito estrela de verão A lua convida pro beijo A rosa dormindo não vir Mas sonha também com a gente Mas presta o nosso querer Conheço o boi mandigueiro Igual a fama da minha mão Já campeei vaca brava Já até roubei barbatão Sou sertanejo de crença Minha coragem é imensa Eu sou um vaqueiro do sertão Eu toco viola e amor E gostava do pé do morão Meu bem corre pros meus braços Feito estrela de verão A lua convida pro beijo A rosa dormindo não vir Mas sonha também com a gente Faz presta o nosso querer JP Gravações de Santa Helena, Paraíba Se quer saber quem eu sou Me ouça com atenção Eu sou a voz de um vaqueiro Chote chacha do baião Um jibão que se rasgou No sertão sou a essência Sou festa de afastação Eu toco viola e amor E gostava do pé do morão Meu bem corre pro meu braço Feito estrela de verão A lua convida pro beijo A rosa dormindo não vir Mas sonha também com a gente Faz presta o nosso querer Conheço o irmão de guerre Igual a palma da minha mão Já caminhei vaca brava Já derrobi barbatão Sou sertanejo de crença Minha coragem é imensa Eu sou um vaqueiro do sertão Eu toco viola e amor E gostava do pé do morão Meu bem corre pro meu braço Feito estrela de verão A lua convida pro beijo A rosa dormindo não vir Mas sonha também com a gente Faz presta o nosso querer Eu toco viola e amor E gostava do pé do morão Meu bem corre pro meu braço Feito estrela de verão A lua convida pro beijo A rosa dormindo não vir Mas sonha também com a gente Faz presta o nosso querer Eu toco viola e amor E gostava do pé do morão Meu bem corre pro meu braço Feito estrela de verão A lua convida pro beijo A rosa dormindo não vir Mas sonha também com a gente Faz presta o nosso querer Simbora, isso é gavião Passar e malvado Lamentando a morte de um vaqueiro Este é o original Leitzer gavião Vamo e porra Numa tarde tão cristona Gado murge sem parar Lamentando seu vaqueiro E não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão dolente a cantar Jp Gravações de Santa Helena, Paraíba Lamentando o funz, bloco, bloco, bloco Tem um vento, bloco, bleco, bloco, bloco Regador Bom vaqueiro,esus é chico Morre sem deixar fordão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão Seu cantar, meu irmão E o gado Sacudido numa cova Desprezado do senhor Só lembrando seu cachorro O que ainda chora Sua dor É demais Tanta dor A cantar com amor Sacudido numa cova Desprezado do senhor Só lembrando seu cachorro O que ainda chora Sua dor É demais Tanta dor A cantar com amor Um abraço pra todos os vaqueiros Todas as famílias que perderam Seu vaqueiro, seu ente feliz Um abraço pro cavião Fui! Feliz de quem tem um grande amor Que não precisa dela nunca separar A dor, a dor que a gente sente Não tem coração que aguente Não tem valente Não tem valente Me disfarça sem chorar Ai quem me dera eu encontrar Meu grande amor Faria tudo pra ficar Pertinho dela Ela saiu Ela saiu Não deixou Nenhuma carta É muito ingrata Mas sou maluco por ela Eu já sofri Também chorei Nunca pensei Que doerço tanto assim Ela saiu Destruindo minha vida Só num copo de bebida Acho solução pra mim Eu tenho pena de mamãe Quando me ver Chorando tanto Ela sem poder dar jeito Eu digo a ela Mamãe, esse meu maltrato Foi aquele amor ingrato Que me deixou desse jeito Eu já sofri Também chorei Também chorei Nunca pensei Que doerço tanto assim Ela saiu Destruindo minha vida Só num copo de bebida Acho solução pra mim Eu já sofri Também chorei Também chorei Também chorei Ela saiu Destruindo minha vida Só num copo de bebida Acho solução pra mim Eu já sofri Também chorei Nunca pensei Destruindo minha vida Ela saiu Ela saiu Destruindo minha vida Só num copo de bebida Acho solução pra mim É meu velho Tenha certeza Tenha certeza Que o amor vai vencer Que o amor vai vencer E eu sei que você Vai voltar pra mim Tenha certeza Tenha certeza Como dois e dois são quatro Você volta pros meus braços E a razão vai ter fim Tenha certeza Que o amor vai vencer E eu sei que você Vai voltar pra mim Tenha certeza Entenda Como dois e dois são quatro Você volta pros meus braços E a razão vai ter fim Entenda que você É minha água de beber Minha fonte Meu desejo Meu prazer Pra viver tenho Que respirar você Entenda que você É minha água de beber Minha fonte Meu desejo Meu prazer Pra viver tenho Que respirar você Toda hora do dia Todo dia Da semana Semana do mês Todo mês do ano Eu preciso de você Toda hora do dia Todo dia Da semana Semana do mês Todo mês Todo mês do ano Eu preciso de você Oh, me entenda Por favor, me compreenda Oh, oh, oh Eu preciso de você Oh, me entenda Por favor, me compreenda Oh, oh, oh Eu preciso de você J.P. Gratações de Santa Helena Você volta pros meus braços E a razão Não vai ter fim Entenda que você Entenda que você É minha água de beber Minha fonte Minha fonte Meu desejo Eu preciso de você Oh, me entenda Por amor Por amor Perdi a razão Eu vou fazer de tudo De tudo pra não mais amar Não me apaixonar pela pessoa errada Pra não ter que beber e chorar Quando a gente ama Quando a gente ama E não é correspondido E ver esse amor É o pior castigo O melhor remédio É torcer pra passar Não vou sofrer Não vou me machucar Prometo nunca mais Eu vou me apaixonar Eu vou aprender Eu vou aprender Com a vida vou ensinar Não gostar de alguém Que nunca vai me amar Porque Quem ama tem que sofrer Viver, sonhar, se dar Sem ter que receber Porque Quem ama tem que aceitar Quando o outro quer ficar Faz parte do amor Ganhar e se perder Sofrer, beber, chorar Isso é Gavião O ponto G da galera E por amor Eu canto apaixonado Pra nem bichinha Gleitson Gavião JB Gravações E Santa Helena Paraíba Entreguei meu coração Por amor não enxergava nada Por amor perdi a razão Eu vou fazer de tudo De tudo Pra não mais amar Não me apaixonar Pela pessoa errada Pra não ter que beber e chorar Quando a gente ama E não é correspondido Viver de sabor É o pior castigo O melhor remédio É torcer pra passar Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou me machucar Prometo nunca mais Eu vou me apaixonar Eu aprendi Com a vida vou ensinar Não gostar de alguém Que nunca vai me amar Porque quem ama tem que sofrer Viver sonhar se dá Sem ter que receber Porque quem ama tem que aceitar Quando o outro quer ficar Faz parte do amor Ganhar e se perder Sofrer, beber, chorar Por amor Isso é Gavião O ponto G da mulheral Chore meu amor Chore aqui comigo Desabafe suas mágoas Me fale por favor Diga agora que me ama Tome um pó e de amor Porque o meu coração Já não aguenta tanta dor Tome um caminhão Passarinho malvado Este é o original Isso é pra quem está apaixonado Que vive chorando de amor O ponto G da mulheral Vamos nós Você disse que me ama Estava até demais Por uma bobagem Foi embora E me deixou na solidão Agora quer voltar chorando E pedindo perdão E eu já sei Eu não aguento Ver uma mulher chorando De paixão E eu já sei Eu não aguento Ver uma mulher chorando De paixão Vamos nós Chore meu amor Chore aqui comigo Desabafe suas mágoas Me fale por favor Diga agora que me ama Tome um pó e de amor Porque o meu coração Já não aguenta tanta dor J.P. Gravações de Santa Helena Paraíba Você disse que me amava Até demais Uma bobagem foi embora E me deixou na solidão Agora quer voltar chorando Agora quer voltar chorando E pedindo perdão E eu já sei Eu não aguento Ver uma mulher chorando De paixão Vamos nós Chore meu amor Chore aqui comigo Desabafe suas mágoas Me fale por favor Me fale por favor Diga agora que me ama Diga agora que me ama Tome um pó e de amor Porque o meu coração Já não aguenta tanta dor Chore meu amor Chore aqui comigo Desabafe suas mágoas Me fale por favor Diga agora que me ama Tome um pó e de amor Tome um pó e de amor Porque o meu coração Já não aguenta tanta dor Cavião Tome um caminhão Passar em malrado Ponto G da mulher A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você não é a mesma que era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver o seu Não deixe tudo terminar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena E te entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Olha o ponto G É o passarinho malvado Sinto pro caminhão JP Gradações de Santa Helena, Paraíba São Caminhão O original Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em nosso olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Uma vontade louca de se amar E agora tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo terminar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena E te entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você É o passarinho malvado O passarinho malvado Esse campeão Por isso que eu digo pra você que me amam Escuta, escuta, escuta aí Não deixe tudo terminar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena E te entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Simbora noçada, que esse é o gavião, maçari malvado Este é o original, ponto G da mulherada Simbora noçada, que esse é o gavião, maçari malvado A gente tem o amor, e nossa mulher está É uma saudade imensa, a gente se aguenta e não quer chorar A gente tem o amor, e nossa mulher está É uma saudade imensa, a gente se aguenta e não quer chorar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tombe, caviar! Passarimar, é o ponto G da mulherada Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Música Pode vir mulher, pode vir mulher, pode vir mulher de carro, pode vir mulher a pé Pode vir mulher da rua, pode vir do cabaré, sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Pode vir mulher, pode vir mulher de carro, pode vir mulher a pé, pode vir mulher da rua, pode vir do cabaré Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Eu gosto de mulher, que seja loura, morina, seja grande ou pequena, venha de onde vier Gosto de mulher sentada de quatro pés Seja por baixo, por cima, o importante é ser mulher Seja grande ou pequena, venha de onde vier Gosto de mulher sentada de quatro pés Seja por baixo, por cima, o importante é ser mulher Pode vir mulher, pode vir mulher Pode vir do cabaré, eu gosto de mulher Não forró na bagaceira, quem te faz é? Tu era tosando com a nomeve Tem que ter mulher no forró, na vaquejada Me falta tudo no mundo, mas não me falta mulher Tem que ter mulher no forró, na vacina Gente fazendo zoeira, dançando tomando mer Tem que ter mulher no forró, na vaquejada Me falta tudo no mundo, só não me falta mulher Pode vir mulher, pode vir mulher Pode vir mulher de carro, pode vir mulher a pé Pode vir mulher da roupa, pode vir do cabaré Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Pode vir mulher, pode vir mulher Pode vir mulher de carro, pode vir mulher a pé Pode vir mulher da roupa, pode vir do cabaré Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer E caviões, caviões do forró, e Gleito são caviões Bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, cansei de você ao meu lado Bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, não quero ouvir nem seu retrato Eu vivi muito tempo enganada com o seu amor Entreguei minha alma, meu corpo com todo calor Me tremia todinha quando você me abraçava E meus lábios esperava um beijo todinho de amor Bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, cansei de você ao meu lado Bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, não quero ouvir nem seu retrato Eu vivi muito tempo enganada com o seu amor Entreguei minha alma, meu corpo com todo calor Me tremia todinha quando você me abraçava E meus lábios esperava um beijo todinho de amor Bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, cansei de você ao meu lado Bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, não quero ouvir nem seu retrato Eu vivi muito tempo enganada com o seu amor Entreguei minha alma, meu corpo com todo calor Me tremia todinha quando você me abraçava E meus lábios esperava um beijo todinho de amor Bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, cansei de você ao meu lado Bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, não quero ouvir nem seu retrato Bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, cansei de você ao meu lado Bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, é mole, eu quero mais, bye, bye, não quero ouvir nem seu retrato Até na força do amor, você foi quem mais brilhou E minha estrela sumir Sozinho fiquei sem rumo, confesse até assumo Que vi meu mundo cair Quando me invade a carência, me alimento da essência E o sonho bom que ficou Ando nos mesmos caminhos, buscando os mesmos carinhos Que um dia você levou Ando nos mesmos caminhos, buscando os mesmos carinhos Que um dia você levou Sinto saudade de ti, vou gritar por aí Que quem te ama sou eu Assim não dá pra ficar, que vale a pena esperar Pra ter de volta o que é eu Acende o meu coração, escute a voz da razão Amor não pode esperar Ajeitei nosso cantinho, verde e branco seu ninho Só falta você voltar Ajeitei nosso cantinho, correu de branco seu ninho Só falta você voltar Até na força do amor Você foi quem mais brilhou E minha estrela sumir Sozinho fiquei sem rumo, confesse até assumo Que vi meu mundo cair Quando me invade a carência, me alimento da essência E o sonho bom que ficou Ando nos mesmos caminhos, buscando os mesmos carinhos Que um dia você levou Ando nos mesmos caminhos, buscando os mesmos carinhos Que um dia você levou Sinto saudade de ti, vou gritar por aí Que quem te ama sou eu Assim não dá pra ficar, que vale a pena esperar Pra ter de volta o que é eu Ajeitei nosso cantinho, correu de branco seu ninho Só falta você voltar Ajeitei nosso cantinho, correu de branco seu ninho Só falta você voltar Tome cavião Esse é o ponto G da mulherada Até que enfim Acho que você escuta nossa canção Você vai voltar pra mim, né? Tome cavião Se você não consegue ser feliz Infelizmente Eu vou cantar essa canção pra você E vou dizer A coisa mais feliz do mundo é se amar Olha o passarinho Se não consegue ser feliz Infelizmente Tudo que eu te fiz Eu vim te procurar Tentar fechar a cicatriz Perdi cheirinho de saudade Pra me perdoar Te peço não me olha Se não descarregue sobre mim O desespero seu Se fui errado Já passou meu coração Quem vacilou E o amor aconteceu Se fui errado Já passou meu coração Que vacilou E o amor aconteceu Ter compaixão do meu dilema Não resolve o meu problema Só aumenta mais Se é difícil a relação É muito mais A pretensão de se viver em paz Não se orgulhe do momento Nem tragar no pensamento Que eu quero voltar Mas se me pede com jeitinho E um pouquinho de carinho Eu posso até ficar Mas se me pede com jeitinho E um pouquinho de carinho Eu posso até ficar Simba Me peça com carinho, amor Que o Gavião velho fique por aqui Ô, pesada da mão JT Gravações de Santa Helena Paraíba Nelson Gavião Este é o original Se não consegue ser feliz Depois de tudo que eu te fiz Eu vim te procurar Tentar fechar a cicatriz Fez de cheirinho De saudade Pra me perdoar Te peço Não me olha Se não descarregue Sobre mim o desespero seu Se fui errado Já passou meu coração Quem vacilou E o amor aconteceu Por isso que eu digo pra você assim Ter compaixão do meu dilema Não resolve o meu problema Só aumenta mais Se é difícil a relação É muito mais A pretensão de se viver em paz Não se orgulhe do momento Nem tragar no pensamento Que eu quero voltar Mas se me pede com jeitinho E um pouquinho de carinho Eu posso até ficar Mas se me pede com jeitinho E um pouquinho de carinho Eu posso até ficar Olha o pole meu velho Ô passarinho mal Olha esse gavião